A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essencialmente, se o seu corpo energético estiver equilibrado e totalmente ativado, não haverá nenhuma doença física ou psicológica em você. Simplesmente não é possível. Posso lhe mostrar centenas e milhares de pessoas que saíram de suas doenças completamente. Simplesmente, não através de qualquer tratamento, simplesmente trazendo um certo equilíbrio ao sistema. Existem muitas pessoas. Não é um tipo de coisa milagrosa? É apenas uma compreensão mais profunda do sistema? E o sistema é um milagre? Não há dúvida sobre isso. Isso é um milagre, não é? Não? Sim ou não? É um milagre fenomenal, não é? Então, a mágica já está lá. Você apenas tem que jogar com ela direito. Isso é tudo. Você não precisa fazer nenhuma mágica extra. Tudo já é mágico, não é assim na existência? Sim ou não? Todo átomo é uma mágica por si só, porque ainda não descobrimos nada na sua totalidade. Então... muito simples. Você não precisa fazer nenhum grande yoga se virando de cabeça para baixo e tudo isso. Coisas simples. Se você respira direito e mantém seu corpo num certo nível de equilíbrio, você verá que não há necessidade de ter nenhum tipo de doença. são dois os tipos de doença. Um é infeccioso. Infeccioso significa que há uma invasão externa, que precisamos tratá-las com medicamentos. Para isso, você deve ir ao médico. Mas mais de 70% das doenças do planeta são de natureza crônica. Isso significa que você está produzindo suas próprias doenças. Isso se chama autoajuda. Porque ninguém está incomodando você. Você quer fazer algo para si mesmo. De modo... Mais de 70% das doenças é por causa da autoajuda. As pessoas estão gerando doenças a partir de dentro. E isso não pode ser curado por nenhum medicamento. Você só pode administrar isso. Você nunca pode curá-lo. Mas... Mas a própria origem da criação deste corpo está dentro de nós. Vem de dentro. Seu coração, o fígado, o rim, tudo é fabricado a partir de dentro, não é? Se você fizer certas coisas simples, se você permitir, o reparo também acontece a partir de dentro. E todo ser humano é capaz disso. É apenas que eles nunca prestaram atenção a isso. A única vantagem é que... Se você for a um médico, ele fará isso. Essas coisas você deve fazer. Esse é o único problema. Aчa colar responsive, pode mudar o哪裡... e se você for a um médico. Isso está muito legal. Ai... Às. Você pode equilibrar ele unscurar algumólinho.